E aí E aí Cego A esquerda do galpão Chegou Vê né, vivete ó Esse maluco vai ser só assim ó Tem nada É agora pigote HA Puxa a cá Quem? Puxa a cá Esse aqui? Foda A cá pra que velho Eu falo sobre meus one taps All my friends are heathens Take it slow Tô aqui no CSGO Roll E antes de ir pro CS Vamos tentar uma missãozinha aqui Que é transformar esses 400 pontos em 550 Beleza? Pra quem não conhece o CSGO Roll Vou deixar o link na descrição aí Vocês podem entrar usando meu código E aí vocês vão ganhar alguns pontos de graça O link que eu vou deixar aí Já vai vir direto aqui pro Greti Free Coins Se não vier Digita aí ó CSR3528 Vocês vão ganhar 50 cents Pra apostar aqui no site Beleza? De graça Então vamos lá Como que a gente vai fazer Pra lucrar esses 150? Tem vários sistemas de aposta aqui no site O roletinha O Crash Que eu curto pra caramba Tem o Lucky Dice O sistema de dados lá Que você seleciona a porcentagem Só que dependendo Se a tua porcentagem subir muito Ou a tua recompensa também diminui Coin Flip Aí eu acho que você joga diretamente contra a tua pessoa Você cria o jogo aqui 50 e 50 Por exemplo ó Vamos começar já assim Vou dar um join aqui nesse daqui 15 Ele apostou 15 moedas Tem o join Eu sou CT Perdi Ele era o vermelho Ele ganhou Na verdade não é nem CT né É vermelho e preto E tem o free spin aqui rapaziada Que é pra tu girar de graça E tentar receber algum valor Pra fazer isso tem que colocar o CSGO Roll no nick E aí pelo menos depositar 5 coins né Roletinha vai Vamos começar no roleta Que é padrãozinho Que eu já tô habituado aqui a apostar 20 no preto Precisa lucrar aqui 150 Na verdade já perdemos 40 né velho Agora que a gente vai A gente dobra o valor E vai no vermelho Que eu tô achando que vai vir vermelho Agora vem vermelho Olha que legal que dá pra ver Nos últimos 100 Caiu 53 vermelhos né Que agora caiu de novo E 45 pretos Legal ver isso aí Tá bem equilibrado Tá Recuperamos aqui ó Vamos no crash No crash No crash eu acho que a gente consegue ganhar mais Então vamos jogar 50 dólares E vou tirar aqui bem rápido ó 1 em 20 a gente tira Boa Quanto que a gente lucra Lucramos 16 dólares Aqui eu gosto de colocar porcentagem de vitória 50 25 dólares Bora Vou deixar aqui em 49% de chance 1.94 de multiplicação Bora Ó Veio Acabar de ser vermelhinho aqui ó Que você perdeu E aqui que a gente faz A gente dobra o valor E vai de novo Roll E perdeu mano Tá Vou aumentar minha Win chance aqui ó E jogar Pra 80 dólares Boa Ganhamos Agora mano Tô hypado Veio aqui 50 Boto em under E roll Boa mano 455 Era isso que eu precisava Só falta 100 rapaziada Vamos buscar esses 100 dólares aqui na roleta Ó Vermelhinho ó Quebrou a sequência Era o que eu precisava O que que eu faço? 100 no vermelhinho Tenho certeza que vem mano Eu 5 preto seguido velho Não tem porque eu não vim Vem 1 Vem 1 Nice rapaziada 555 Cumprimo nossa Meta Vamos ver aqui o que que tem no shopping Pra gente retirar Ó Withdrawal aqui ó 555 Galera antes de eu retirar o item aqui ó Vamos lançar o sorteio Like no vídeo E comenta aí Hashtag P250 Todos que fizerem isso vão estar participando do sorteio Sorteio que eu faço em todo vídeo É No dia seguinte eu fixo no topo dos comentários Sorteio mais ou menos de 5, 6 dólares Todo dia Não esqueçam de usar meu código aqui ó CSR3528 Não Vamos pegar essa daqui ó Que tem uns detalhezinhos azuis Então vamos lá Vamos pegar esse daqui Pra completar eu vou pegar essa uspzinha aqui ó Vai dar quase 550 Clica aqui em Withdrawal Não sou um robô E depois disso é só aceitar lá na Steam rapaziada Tamo junto e bora pro vídeo Fala rapaziada Pega 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 arma aqui se quiser Tá lá no... 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 Agora enviado E agora pirate Tem piradeira Tenta ficar vivo Segura um pouco Não tem kit Tenta ficar vivo Certo Tem pirata Tem pirata Tem pirata Tem pirata Lá no... Pega Tá matando tudo ali meu time. Vai ser na A. Tem meio. Tem. Tem que ter meio. C4 Galpão, dropou. Quarto azul, né? Tá. E mais um aqui, Galpão. Galpão ultimo. Cuidado, boa. Boa, boa. Vou pegar a K. Pega, pega, boa. Eu drop o MP9 aqui, se alguém quiser. Eu dou MP9 aqui. Encosta aqui, ó. Faz ela correndo no chão. Ela cair lá em cima. Faz duas? Faz duas, os cara voa. Uma soma, uma mil. Não tem ninguém. Aqui não tem nada. Pode ir lá, pode ir lá. Os cara só vai a... Nossa, marcando eu. Meio. Nossa, velho. O cara me marcando na porta azul. Guarda, guarda, guarda. Cego. Nossa. Pra esquerda do Galpão, tomou tiro. Pra esquerda do Galpão, né? Esquerda. Tira a cara. Meu Deus, já tinha tirado a cara. Esquerda do Galpão. Pegou. Caralho. B, né? Pivete, ó. Esse maluco vai ser só assim, ó. Tem nada. É agora, pigote. Puxa, puxa a M4. Acho que deram o back pra abrir, velho. Mas a C4 não tá aí? Vai. Puxa a K. Quem? Puxa a K. Esse aqui? Foda. O CP errado. Suave. B, minha. A K pra quê, velho? Troca pra mim. Eu tô, eu tô. Troca pra você. Tá aqui na passagem quem? M4 alguém? Pivete? Já é, já. Ó. Ó, compra HI agora, Emerson. Pra eu te mostrar. B... HI. Eu vou fazer, tu faz igual eu. Lá de cima. Caralho, Emerson. HI, velho. Pra nada. Foda, foda. Deve tá... Mandando ela respeitar, né? É... 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 Marca aqui, amarelo, por favor. Tem um tiro aqui do... Fica aí, FVT, vou ajudar lá. Vou poupar. Porta azul, porta azul. Vou marcar. Vou marcar. Vou marcar lá, por favor. Ó, vai vim aqui. Tomo que tá o meio aí, chubironga. Peguei, chubironga. Tá. Beleza. Vem, pivete. Três aqui, três aqui. Ai, o chubironga morreu. Pedeu, velho. Pedeu, velho. Pode. 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 Tem um cara aí. tem que ter que ser uma bomba uma perfeita ela é boa cara essa foi boa mesmo é nossa botão direito pulando né tá ligado pega pega essa aqui que é o que arma tem a carro não pelo vento pega aí se quatro aqui se quatro aqui se quatro aqui se quatro aqui tá lá eu tô bom tá aí tá aqui tem que ser quatro ele tá vindo buscar ela tá ligado né pivete quando a fumaça sobe ele não enxerga de longe e eu enxergo ele verdade não tem ninguém ainda não precisa tem que usar quando ela precisa não é isso é que não e aí você conta com ele está com ele? Ixi então partiu fica dois o verde e a amarela fica na beleza aí bongou B, bongou B tá foi eu tá C4 tá, C4 B, C4 B Tá bem. Xubirabirão. Tu com uma, eu dropo. Não, é Xubirabirão. Agora, H&B que vai voar um. O que eu vou fazer, mano? Se não voar um... Bora, bora, bora. A cor é teu. Eu voo, pode ir. Voa, 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 VB. Ação não pegou certo. Isso eu achei errado. Tem, 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 na direita. Pegando a frente. Tem mais dois. tá pegando informação aqui faz aquela que aquela flash perfeita tá vindo tá vindo faz fazer fazer é agora moleque a miséria agora agora faz assim ó você vai ver sozinho que eu vou fazer a play com o gustavo aqui ó vai ver essa bia vai ver essa tá bom o salvo esmocar nós banga na smoke passa igual pão beleza vai viver chegando perto nós faz aquela perfeita embora nada é meio pega a pé vem 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 pivete pega a pé aqui que você vai marotar neles oi 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 como atingirou uma bossa boa vamos fazer essa de novo que não nem ninguém bora mas b de novo lá bielson tá tudo rico tu manja esse smoke aqui gostava ou não encosta no depois te mostra na ponta e mira na ponta do arco ali ai me matou segura tudo aí você mata o galpão você bate o galpão galera pode ajudar lá ele mas flash pivete já viu né duto a sua direita e pivete e não dá e ajuda o Gustavo lá do Gustavo só marca a porta azul C4 tá comigo agora tá com a outra alpe não bota a cara aqui não subirão e no azul bolo biel c4 tá lá viu biel mas tá suave tá bom tá então organizar aqui manda umas dicas por uma molecada mas que eu esteja jogando de p250 né Meio que brincando Tô fazendo uma partida séria Tentando dar umas dicas Tem uns amigos aqui que começaram a jogar faz pouco tempo Eles jogavam outros jogos de FPS E... Da hora jogar com eles mano Molecado aqui de Santos Jogava futebol com eles Não é que joga bola até hoje né Eu que parei Rua Uou Toyota Toyota Pode ir lá Biel pode ir lá Não da cara não da cara É agora é só se esconder 10 segundos Acabando o tempo tenta matar ele Que ele fica sem grana Biel vai pegar Biel vai pegar relaxa Busca ele Busca ele Pode buscar Vai dar não Ligação Não ligação Valeu Vem pro Vem pro Vem pro Vem pro Encosta no pneu Na ponta do arco Vem pro Vem pro Vem pro feedback Ele tá O maluco vem todo gravado Alpi meio Vou buscar esse alp. Tô com menos 60. Fodeu, pivete. Tô com você, pô. Com o pit? Tem kit, pô. Tá ganhando. Aqui, certo tá bom. Mais. Mais um. Direto, direto ganhou. Linda mulher. Agora vou. Na direita. Deu aqui na direita, mata ele. Como? Nice. Pega a arma pra mim. A cara não peguei porque não deu. Suaves, tá? Pelo uou, hein? Ó a flecha. Busquei. Tira a cara, mas não. Tira a cara, mas não. Disney? Disney. Mais um meio. Duto. Gato. Olha o adulto. Caraca, mano. Entrou na base de T. Dois na Vy ratos. Cabecinha já caiu. Relaxa. Silêncio Se tu deixa o cara passar e mata o do bombe antes Não, ele ia tá olhando costas Ah, nego, não morre, mano, fiquei com um de live Tem outro? Biel morreu na B, eu acho Morre, morre, Abi Mas tem o nem show lá, tá suave Tem o nem show, relaxa Morre na ganha Nossa, velho Tá bom, 87, tá bom, tá bom Bora, Biel, bora Bora, 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 bora Essa é boa, vamo, vamo, vamo É boa, vamo Vamo que eu smoke o base CT Aí, vamo longe B, 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 só C4 é sua, rapaz Faca na mão, só Deus quiser É, vocês tem que pegar C4 que eu vou smoke a base Nossa, quase atacou em cima, velho Colocar Calma, espera, é novo Pronto Come junto agora Default Mais um mais um bombe Dorra, come junto Pegou, pegou Ai, segue C4 Planta, costa Ah é o ultimo, é o ultimo Não da cara Fica ai Biel Tira a cara Biel, tira a cara Não da cara não Matalha é nossa Sim Hum Comeu Ganha não tem Fodeu Ainda ganhou Relax Nice Biel Ainda Biel Não tem Fog, ela ta com Ela ta com o ultimo A bota A bota A bota A bota A bota Mata carajo Não, não, tira a cara Morre Morre São muito meados As costas Vou pegar ele aqui, na Disney Calma Sai Gustavo, que é o mano que é o fiado To te ajudando arrombado Me respeita a porra Cadê esses caras que eu to... Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Hora Estou escutando passa pra todo quanto é lado velho Espera pra plantar Eu não sei onde está não velho Eu não sei onde está não velho Eu acho ou é o Emerson É um só Eu matei os dois da b aqui velho Pode estar a ele, cuidado Eu estou plantado. A arma é destruída. Era o Emerson não, só responder. Ah não, tá B, tá B, tá B, tá B. Desertigo ou B. Quando tu pergunta, o Emerson não responde. Ah, então. É de desertigo. Bora buscar ele. Onde, onde, onde? A B, a B, a B, vai virar. Aqui? Vai respawn nosso. Vocês são deles, né? Pivete. Eu dropo aqui, shuribirão, né? Merda. Merda. Ah não! Ficou meio, velho, pelo amor de Deus. Ficou meio, mano. Ficou muito meio. Mais, mais meio, mais meio. Meu Deus, meu Deus. Peguei. Caralho, pivete. Mais meio, Gustavo. Ficou meio, tá? 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 É Gustavo, esse teu moleque. É o último. Mano, eu vou deixar pra você que não serve. Bora, bora. Não vai mesmo. Ah, eu pego ele. Bora, bora. Já tem avançado no opão. Ficou meio, tá? Ficou meio. Ficou meio. Ficou meio. Ficou meio. Vou pegar um pivete aqui. Eu chego no azul. Eu peguei o da rua, mano. Relaxa. Olha o pibomb. Olha o pibomb. Nós peguei ele aqui, ó. Boa, monstro. Ficou. Mal. 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 Nós pega. Quem tá com a bomba? Nós pega. Deve tacou a cegalpó, mano. Pelos meus cálculos. É, com certeza. E olha que eu não erro, hein. Boa. Provavelmente ele morreu. Tá aqui, ó. Não, não, tem grande. Eu peguei em um malvelo. Não, eu peguei em uma barrigada. Não, eu peguei em uma barrigada. Vou morrer. É que a sua flash tá ligueada, eu vou pegar essa... Não, não. Passou, passou, mudeu. Ah não, morri, morri. Morreu no meio, mas ele tá avançado. Não, mas nós marota ele, pô. Vai vir duto, vai vir duto. Não, não, não. Ele vai vir aí pela base CT. Ele vai vir aí pela base CT. Já matei. Morreu. Eita, viu, sei com isso aí. Moratosh. Mimo lugar. Mimo lugar. Ai, velho. Zog. 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 Boa Biel, é aí velho, o que é esse 3x2? Nunca perdeu. Ai, carrega. Vem cá, vem cá Biel, rápido, vem cá. Tem um, acho que tinha um A. Vem cá Biel, vem cá Biel, vou morrer aqui, mano. Não costa, mata ele pra mim antes. Onde que ele tá? Tiu a direita, aí mesmo, aí. Agora meu companheiro, isso. Ai, sim. Agora a gente vem ver, vem ver, vem ver. Você vai aí que eu me mato aqui. Tô, rato, vai, vai. Vai ter um aqui, mano. Ai, você me escamou, pô. Você me escamou agora, velho. Deu ou não? Deu uma bala. Você me escamou, pô. Se tu via esse B, era plant nossa. Ah, foi mal. Tem problema, não tem problema, não relaxa. Ah, pô, velho, desmessa. Ai, ele mete o efeito lá. Você tá errando, velho, essas moças. Tá bom, sou aí, velho. Bora, 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 bora. Eu sou costas? Galpão? Ai, nossa, velho. Ai, nossa. Quatro balas, vai. Vou pegar na faca também, essa porra. Nice. Eu avisei que tinha lançado o B. Eu avisei, eu avisei. Xadrez. Tem problema. Oh! Sou mais você, parceiro. Mano, eu fiz barulho. Eu fiz barulho. Os dois aqui, ó. Chame a atenção, mano. É seu, deixa eu virar birão. Xadrez. Isso, moleque, mais um. Oh, yeah. Boa calma. Bora, bora, bora. Ó a flash minha. Daquele jeito. Tá, Mac, ó. Ó, ó, ó como a gente pega ele. Me ajuda, clã. Mais um, mais um, por cima. Boa, Biel. Que entre frega. Vai, pelo menos. E esses skins nem show. Boa, GG. Ae. A manhã não tem nada mais. A manhã não tem nada mais. A manhã não tem nada mais. É nóis rapaziada. Um salve a taguinha. Tava jogando aqui. Tentando passar umas dicas pros meus parceiros. E aproveitei e já gravei aqui. Só de presença. Se você curtiu, deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.